Música 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 Essas aqui são as árvores milenares, certamente na época ele fez uma árvore com mais de dois anos. Segundo o pastor Jabes, essas árvores aqui viram Jesus. Música Assim retratou a igreja católica. Vem aqui, quando o anjo, os santos vieram consolar a Deus. Música Essa aqui, viu? Essa é das mães, né? Música É. Música Aquela lá está quase no finalzinho, olha lá. Pronto, a ver garbando. Apoi, garbando. Apoi, garbando. Estou bem no meio, aqui, do Monte das Oliveiras e a Porta Dourada. A Porta Dourada está ali. E o Monte das Oliveiras está aqui. Aqui está o Monte das Oliveiras, onde Jesus muitas vezes pregou. E o Getsemane está bem ali atrás, onde Jesus foi orar com os discípulos, suou sangue e também foi preso. E levado para ser crucificado. Música E o Getsemane está aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto